Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, hoje falaremos do episódio 2 da temporada 3 do reality The Kardashians. Que assim, esse episódio, eu vou deixar pra falar durante o vídeo, tá bom? Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de tutupéu, que só rouba Breno Moreiru no Twitter, no Instagram, no TikTok e também, aos que muito pedem, no cu. Siga-me em todas essas redes sociais, que formam um ecossistema, automaticamente você se tornará um cristal, e é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Gente, esse episódio começou, aliás, retomou o drama da Kika conversando com a Mama Cris, carinha de cocota, bonequinha de porcelana, não sei quantos procedimentos ela fez na cara dela, mas a bicha tá mais lisa, que é a Stormi, que é uma criança de 5 anos de idade. Então, assim, Mama Cris, vamos com calma? Aí, a Kika está falando sobre não querer estar inserida na narrativa de Kanye do Oeste, a narrativa de loucura, a narrativa de confusão, a narrativa louca do Oeste. Eu estou querendo fazer um vídeo analisando as polêmicas do Kanye como um todo, numa linha do tempo, pra também chegar à conclusão, junto com você, de que, na verdade, isso foi um golpe muito bem calculado. Claro que foi bem exagerado, né, envolver temas tão delicados pela parte do Kanye, Mas, ainda assim, foi de caso pensado. E isso me assusta, que o homem, na verdade, não tava querendo perder dinheiro nessa brincadeira. O motivo, eu vou ter que contar no vídeo, né, mas, enfim. E aí, a Kika falando que ela protege muito os filhos dela das coisas que o Kanye faz, que na casa dela não tem televisão, não tem um canalzinho do Access Hollywood, que as crianças só têm acesso à Apple TV. Aqui, a Rulo deve ter ficado puta, né? Porque, ao invés dela fazer propaganda pra Rulo, bem discretamente, que, inclusive, a Rulo é filha da Disney, né? Você que não é a gênia do marketing, inserção de produtos o tempo inteiro, você deu essa mancada, fia. A Norte, no caso, não faz ideia das coisas que o pai dela faz. Justamente porque a Kika faz todo esse trabalho. E a Kika tá esperando uma coisa dos filhos dela, que eu acho que ela não devia estar esperando. Ah, é porque meus filhos, no futuro, vão me agradecer por ter ficado calada. Fia, faz o que você acha que você tem que fazer. Não espere nada dos seus filhos. Não seja maluca a esse ponto, tá bom, Kika? Deixa a maluquice para o Kanye, lá no Oeste. Já, depois dessa confusão, aí a Mama Cris vai dar um abracinho na Kika, a Kika fica sem reação, que ela não sabe receber carinho, né? Mas eu acho a Mama Cris muito fofa. Tipo assim, eu acho que, na verdade, o The Kardashians nada mais é do que a Mama Cris visitando a casa de todo mundo, tendo uma conversa e falando Ai, como você é um bom filho, filha, né, no caso. Ai, como você é uma boa filha, ai que não sei o quê. Ai, vamos conversar disso. É só a Mama Cris indo na casa delas. Começa a perceber. Depois, corta para outra história de Kika. Eu não sei se você percebeu, mas eu e Kika estamos platinados, né? We are in our platinum hair era, you guys. And honestly, I've never been happier. Honestly, you guys. Nesse episódio, comecei a explicar direito o que vai acontecer entre Kika e Dolce & Gabbana. E assim, caralho, eles investiram e acreditam muito no que a Kika pode entregar. Porque a Kika vai dirigir criativamente o desfile da Dolce & Gabbana. Gente, isso é muito grande. Porque você cuidar da parte criativa de um desfile é muito detalhe. Claro que a Kika tem experiência indireta com isso por causa do Kanye e do Oeste, né? Os Easy Shows. E aí, eu fiquei pensando que nessa treta, a invejosa mesmo é a Kourtney. Porque eu acho que ela sim, apesar de ser a mais velha, como a Kika ocupa o papel de protagonista main character, ela fica com dor de cotovelo. E aí, o tempo inteiro é ela tentando tirar sarro da Kim. Não agora, não. Anteriormente. Ai, porque eu e a Chloe, a gente se dava bem porque a gente gostava de tirar sarro da Kim. Ai, as coisas mudaram. A Chloe começou a bandear pro lado da Kim. Agora sou só eu. Ai, que eu sou a mais engraçada. Ai, que a Kika vai pro SNL, mas a gente sabe que a engraçada sou eu, fia. Não é porque você nasceu primeiro que você vai ser a personagem principal, Kourtney. Eu estou achando você uma chata insuportável do caralho. E sem glúten, obviamente, né? E assim, o Travis nem apareceu. Será que ela tá com falta de piroca pra ficar enchendo o saco da Kika? Não, só pode. E aí, depois, a Kika explica que ia ser uma colaboração da Skims com a Dolce & Gabbana. Mas, sinceramente, eu acho que não ia rolar. Por quê? A Skims tem esse DNA de marca mais neutro, né? Ai, que somos loungewear. Ai, é roupa pra dar close de bonita. Assim, a Skims até fez parceria com a Fendi, com outras marcas. Mas eu acho que a Dolce & Gabbana, em si, é uma marca muito espalhafatosa. Pra dar um match ali com a Skims. Então, na verdade, eu acho que foi um male que veio para o bem, sabe? Que a Kika falou que não ia ter produto a tempo, tá? Gente, eu não vou conseguir entregar pra vocês a tempo. E depois, a gente tem o encontro de Khloe e o Scott. Com a Kika junto, chegando. A Khloe falou assim. Nó, Scott? Que catarraiada que cê tá? Que começa a espirrar, não sei o quê. Cê faz isso nos dates que cê vai? Aí ele, ai, Khloe, a gente devia ter um date. Gente, o Scott, ele é tão sem noção. Que isso agrega no tom cômico dele. Mas também, é um humor bem bizarro, né? Ele é muito, eu acho, viciado na fantasia de casas de família. Tipo assim, peguei a irmã da minha esposa. Veja no que deu. Tudo bem que o flerte dele e da Khloe é uma coisa recreativa. E é uma coisa mais de irmão. Mas ainda assim, toda vez que ele reforça isso, fica estranho. Ele já chamou a Kika pra fazer date, né? Então assim, eu acho que ele atira pra todos os lados. Se der bom, beleza. Se não der, ai, é só brincadeira. E ai, a Khloe vai lá e maceta ele. Ai, eu gostei, viu? Foi uma lapada seca. E aqui a Khloe, nossa, tá arregaçada de bonita, viu? E aqui ela já tava com o curativo bem menor do que vai aparecer daqui a pouco. A Khloe já começa assim, Scott. Eu vou ser honesta com você. Se eu tivesse num date que o cara escarrou do jeito que você escarrou, eu tinha saído no meio do date. Eu não consigo lidar com isso. Se eu estou namorando com alguém, ai o Scott para e ela fala assim, tá vendo esse chazinho aqui? Eu tô tentando me livrar disso. É por você, Khloe. É por você, Khloe. E ai, acabou o assunto. Só que uma coisa que eu queria deixar observado aqui é com o Scott. As Kardashian deram um emprego pra ele, né? Porque ele voltou pro reality. Tiraram o homem de situação de rua. Com os trocados, ele pôde pelo menos cortar o cabelo. E eu acho que ele ficou mais apresentável, né? Com cara de gente. Podia tirar essa barba também. Ai, ó. Olha o que ele ficou falando dele aqui. Eu acho que com a barba... Se bem que a barba até disfarça, né? E ai, do nada. Eu achei bem meta da parte da Kika ler fofocas que os jogadores... E os jornais fazem sobre elas. E ai, ela começa a falar da situação da Khloe. O jornal, né? Tava falando que a Khloe devia ter tratado mais abertamente a situação dela com o Tristan. E a Khloe falou assim... Gente, mas eu já tratei. Não, né, filha? A gente tá esperando o homem ser escorraçado até hoje. E o mais bizarro é que assim... Eu acho que é um jeito de ficar leitando essa polêmica. Eu acho que as Kardashian tão sendo safada nesse reality em si, né? Desde a primeira temporada. Porque elas só pincelam as polêmicas. Elas não tratam das polêmicas, entendeu? Tipo assim... Elas dão um jeito de falar que a polêmica existe. Que a gente sabe que ela existe. Mas da boca delas não vai sair nada que vai esclarecer a polêmica. E eu acho que é um mecanismo delas pra continuar fazendo o nome delas circular. Sem necessariamente se envolver em polêmica. Mas só as pessoas falam por elas. Sobre a polêmica. E aí ela falou que a desculpa dela pra ficar lendo essas fofoques. É que ela gosta de saber qual que é o feedback das pessoas. O que as pessoas estão falando sobre pra elas se inteirarem quando perguntarem pra ela. Mas você sempre desvia do assunto, Kika. Aí ela também falou da polêmica dela com o Kanye. E que ela não tá conversando com o Kanye. Porque o povo tava reclamando que o Kanye não aparece no reality. Ai que não sei o que. Se eles começam a namorar e o povo não aparece no reality. Nessa parte eu até entendo. Porque assim, tem que ter uma divisão, né? Não é saudável. A mesma coisa seria ficar levando seu namorado pra trabalhar com o seu o tempo inteiro. Ai comecei a namorar. Tem que levar meu namorado pro trabalho. Pode você querer ou não acreditar. Mas esse é o trabalho delas. Agora, uma coisa não dá pra negar, né? As Kardashians fizeram um trabalho de caridade mostrando solidariedade. Que o Scott virou outra pessoa, né? Graças a Deus. Pra quem fala que as Kardashians não fazem nada de produtivo. Tiraram o homem de situação de rua. E aí? O que que vai falar agora? Nessa conversa toda da Kim ficar lendo as notícias que soltam sobre as Kardashians. O Scott vai e fala assim. Kika. Se você acha que é tão difícil assim se relacionar com as pessoas por causa do seu trabalho. Você já pensou em largar o reality? Em deixar o reality em segundo plano? E aí uma pausa dramática. BUM! Volta com a Kika dando a sua resposta. But I love our reality show. Fia! Nossa, elas são viciadas em polêmica dramática. O Scott, tudo bem que assim, deve ter pagado ali uns mil limpos na mão dele. Pra falar assim, Scott, você vai soltar essa bomba. Porque as pessoas falam que as Kardashians estão em decadência. Então assim, se você soltasse a pergunta lá no meio do episódio mesmo. Que é aqui que eu poderia largar o reality. Aí tem todo aquele teatro, né? Pra que que eu falo assim? Não, nem penso isso. Acho que é o principal, né? É o que segura a nossa carreira. E aí a partir disso é que vai pra outras coisas. Tipo assim, o reality sustenta todos os esforços e empreendimentos das Kardashians. Mas sem o reality as outras coisas se enfraquecem. E aí aqui que é uma cobra, né? Nessa de falar assim, ai que eu não largaria o reality. Até porque, you guys, o reality é carregado pelas costas minha e da minha irmã Chloe. A gente aqui entrega o conteúdo de verdade. Ou seja, a Kourtney preguiçosa. O trabalho dela nem é um trabalho convencional. É um trabalho de boa. E ainda assim, a Fia não entrega. A gente viu que assim, o enredo dessa temporada vai ser a competição de Kika e Kourtney. E a gente vai tendo essas pílulas, né? Que elas vão jogando lá no meio do episódio. A Kika também não se contenta porque assim, ela quer jogar atenção negativa pros outros. E pra ela, ela sabe que ela faz coisa errada e ela fica assim, não. Tanto que eu sou a âncora do reality. Por quê? Quando eu falo que eu vou perder peso, que eu estou engajada nisso, o povo vem e me escurraça. Ai, coitada de mim. Não, porque eu sou a protagonista. E aí o Scott falou assim, gente, se vocês forem pensar, eu participo mais do que muitas das irmãs por aí. Eu deveria ser uma irmã. Bota uma peruca em mim. E aí corta. Já vai pra outro trecho. Ó, a montagem é tão safada também que depois de escurraçar, acabar com a raça da Kourtney, de quem é o próximo bloco? Cristal sem glúten, Kourtney Kardashian, Barker. E aí a gente pensa assim, ai que legal, né? Nossa, vai ser um desfile. Mas na verdade, era só um pretexto. Pra falar da marca xexelenta da Kourtney. Gente, eu nunca vi uma ideia tão fraca de um empreendimento. Primeiro, a identidade visual, nada, nada tem a ver com a Kourtney. Eu entendo assim, ai vamos usar cores pra ser uma coisa assim deliciosa aos olhos. Pra dar ideia de apetitosa. Mas assim, a marca é sua. Eu acho que você tem que basear a sua venda na identificação com a sua pessoa. Porque a sua pessoa já é um produto. E aí ela lança um negócio que não tem nada a ver. Parece a Virgínia lançando as coisas pra marca dela, né? É uns conceitos tirados do fundo do toba, com a unha do dedo mindinho. Pra falar assim... E aí? É isso que a gente vai vender. Uns produtos capenga. Vamos lá, gente. Ficar falando de vitamina em 2023? Umas vitaminas que seu corpo não vai processar do jeito que deveria. Na quantidade que tá lá entregando, que já é pequena. É praticamente um placebo. Tipo assim, seu corpo não vai sintetizar as vitaminas se você não tem um estilo de vida saudável. E mesmo que tenha, também não vai fazer grande diferença. É placebo, sabe? Ah não, que a gente vai vender balinha pra fazer sua perereca ficar mais docinha. Ah, ó, fia. Não. Cá pra nós. Você acha que a gente é babaca? Tudo bem que você tem um dinheiro pra investir e reunir esse tanto de gente aqui. Mas, eu acho que fica muito nada a ver quando a Courtney tenta se colocar no papel de chefona. Porque parece que ela tá encenando. E de fato é, né? Como que uma pessoa em sã consciência vai achar que vem dessas balinhas? Não, que eu tô trabalhando nisso há cinco anos. Fia, f***-se. Ninguém quer saber das suas balinhas, não. Ninguém quer saber dos negócios que você faz. Ai, que eu sou muito fitness. Ai, que eu sou vegana. Ai, que eu como sem glúten. Ai, do nada, ninguém perguntou e ela... Não. E eu quis fazer minha marca porque a Kika ficava me pressionando. Ai, que a Courtney não tem um trabalho. Ai, que a Courtney não se preocupa com nada. Ai, que a Courtney só tem os filhos dela. Mas, ela não sabe o que é run a successful business. Você lembra da briga? Eu acho que era uma briga do... A Kika tava, inclusive, platinada. Era uma briga do cartão de Natal. De algum ano aí, 2019, eu acho. Eu quero pancada. Igual teve na final de Keeping Up with the Kardashians. Eu fico me perguntando se o fato da Courtney o tempo inteiro ficar jogando indireta pra Kika não é nada mais, nada menos do que dor de cotovelo. E ai, eu te jogo outra pergunta. Courtney, por acaso, você vai fazer uma balinha pra assarar dor de cotovelo? Porque você tá com dor nos dois cotovelo. Isso vai tomar conta do seu braço. Que da sua cabeça já tomou há muito tempo. Então, se você fosse fazer algum produto que servisse de alguma coisa, eu faria uma balinha para dor de cotovelo. Tá bom? Porque eu acho que vai melhorar demais sua qualidade de vida. Agora, lembra que eu falei do curativo da Chloe? Pois bem, vamos falar do curativo dela. Que a Malika tá indo lá visitar ela. E ela, assim, casualmente no sofá. Vamos fingir que nada disso foi combinado. O curativo da Chloe tá enorme. E ai, a Malika mal começa a conversar com ela e já chora. Não aguento ver minha amiga desse jeito. Nossa senhora, coitada. E o que mais me impressiona em toda essa história do melanoma da Chloe é o fato dela ter escondido muito bem. Tipo, eu não suspeitava. E gente, o corte foi enorme. Eu não quero mostrar aqui no canal, porque eu sou meio sensível com essas coisas de pele cortada. Eu não vejo nada de plástica invasiva, etc e tal. Mas o corte foi desse tamanho aqui. E depois a Chloe dá a entender. Aqui ela não fala direito não. Mas o corte, além de ter sido externo aqui na bochecha pra tirar o nódulo, foi interno. Tipo, a bicha ficou sem comer, coitada. Eu achei isso muito tenso. E com razão, a Malika chorando, né? Tadinha. E o melhor. A que tava lá em apuro, que é a Chloe, tava consolando a amiga que tava bem de saúde. Não tinha nada pra preocupar. O que eu não entendi é assim, né? Já entendemos que a Chloe é a irmã cagada de fábrica. Meu Deus do céu. Tudo que tem que acontecer de ruim, acontece com a Chloe. Minha filha. Eu já falei pra você, benzeiro, não é de hoje, né? O dia que você vier pro Brasil, a gente vai passar uma benzedeira. No meu país, Belo Horizonte, tem várias boas. E aí, é só uma pergunta que eu queria jogar aqui. É, por que a boca da Chloe tá verde no confessionário? Só uma dúvida. E aí, depois, a Malika diz que essa coisa do melanoma deixou a Chloe num estado péssimo, coitada. Que ela nunca viu a Chloe tão ruim assim desde a morte do pai dela. Aí eu fico me perguntando, Malika, você é maluca? Depois de toda essa lenga-lenga, desde quando a Chloe se envolveu com Trista, ela só tem dor de cabeça. Não só pelas coisas que faz, mas também por carregar todos os chifres que o Trista colocou na cabeça dela. É claro que a cabeça dela vai ficar pesada, né? Ninguém consegue carregar tantos chifres assim e não ficar com dor de cabeça. Pois bem, eu acho que tem cinco anos que a True fez, né? Cinco anos que a Chloe tá envolvida em lenga-lenga de Tristan Thompson. É um sofrimento enorme. E a Malika vem me falar que agora que a menina tirou o melanoma da bochecha, esse foi o pior momento da vida dela? Desde a morte do pai? Malika, você é maluca? Não, só pode ser, né? A menina tá sofrendo tem cinco anos e é agora que ela fez uma cirurgia muito bem-sucedida pra tratar uma coisa que podia ser perigosa, mas que já foi resolvida. Malika, é só porque mexeu na cara dela? A mulher não é só um corpo, não é só um rosto. A mulher tem sentimentos. É o nosso cristal canceriano lapidado em forma de lágrima. Malika, você é maluca? Malika, pergunta sincera. Mas das coisas que a Malika contou, até que nem foi de todo ruim não, porque depois eu vou me redimir, né? Vou tirar pelo menos um Malika, você é maluca? Porque ela deu uma canetada ali com a Chloe, quando ela foi dar um conselho, falando assim, Chloe, eu acho que você toma tudo muito pra si. Isso é uma coisa do canceriano, né? Será que você devia fazer? Gritar. Mandar todo mundo se fuder. Soltar isso. Aí a Chloe, ai, o que que isso vai resolver? E a Malika? Você vai descobrir depois de ter feito. Passo. Passo. Com S no final. Malika, você encarnou o conselho que eu queria dar para o cristal canceriano lapidado em forma de lágrima, Chloe Kardashian. Você foi luz, Malika. E depois vem Kylie em Milão. Kylie foi visitar o laboratório que faz as maquilagens dela. E assim, a Maguire, que é assistente da Kylie, eu acho que é ex-assistente, porque a Maguire ficou grávida. E nesse episódio, a Maguire nem parece que tá grávida. O menino da Maguire já nasceu. Então, se a Maguire carregou o menino por uns seis meses... Não. Isso não era barriga de três meses, né? Oito meses de gravidez. O menino já nasceu. Já tá fazendo o que? Uns três meses? Um ano, praticamente. Então, eles reciclaram essa cena, provavelmente pro final da primeira temporada ou durante a segunda temporada. Eles não aprenderam nada, né? Ao invés de gravar coisa que presta, estão reciclando coisa antiga. E o pior... A Kylie vai lá visitar o laboratório de maquiagem. Não coloca uma luva. Não coloca uma toca. A lace dela, um manto, batendo até a cintura. E a Fia, achando que no laboratório ela devia estar exibindo a lace e não tampando a lace pra mostrar uma imagem mais profissional. Que entende do assunto de maquiagem. Que não haveria contaminação nos produtos que ela tava lá mexendo. Fia, o que você quer comunicar pra gente? Porque assim, às vezes eu acho que você tenta ser profissional. Mas só fica na tentativa, né? Sério, eu não entendo. Ah, outra coisa que eu queria dizer sobre a Kylie. Eu vi o vídeo da minha amiga Marcela Carrasco. E eu já analisei o casamento da Sofia Rich, né? Você pode assistir aqui. Eu acho que a Kylie, nesse suposto, bem entre aspas, suposto envolvimento com Timothee Chalamet, energia de... A Kylie está aderindo a tendência de Quiet Luxury à maneira dela. O Quiet Luxury é a pessoa falar que tem dinheiro, mas que ela é mais discreta. A Kylie tem usado muito mais preto e branco. E aí eu acho que ela já tava começando a aderir aí nessa época. Que ela tá toda num vestido preto, básico, um brincão. Mas assim, ainda mais básico do que a gente tá acostumada a ver. Pra competir com a Sofia Rich. Não é rivalidade feminina. Mas todo grande produto tem que ter um concorrente. Aprendi isso com a Marcela lá no vídeo dela. E aí, é isso. Não tem nada de mais, tá? O negócio da Kylie acabou e depois aparece a Mama Cris indo visitar Scott. Tá vendo que a trama principal do reality é a Mama Cris fazendo a romaria no condomínio das irmãs. Indo na casa de cada uma. Pois bem. Você sabia que o Scott tinha se envolvido no acidente? Eu não sabia. O que mais impressionou é que o carro ficou praticamente intacto. E o carro capotou, deu voltas. Ficou parado assim de lado, ó. E ficou por isso mesmo. Tipo assim, a roda saiu do lugar. Ok, beleza. O homem, graças a Deus, né? Não deseja mal pra ninguém. Teve poucos ferimentos, etc. Mas era uma Lamborghini. Você vê que a lataria do carro é boa, né? O povo fica falando que os carros hoje em dia é tudo de alumínio. Mas, gente. É carro de entrada. Os carros ricos são bem seguros. Tanto é que o carro virou. O Scott não teve praticamente nada grave. O que me choca mais ainda é que durante essa cena a gente vê que a skin mendigo do Scott tava de volta. Que ele tava com o cabelo grande. Gente, eu não entendi. Parem de achar que o Scott é bonito. Que ele é feio. E que esse cabelo grande, todo xexelento, ele fica mais feio ainda. E aí, o mais interessante é a Mama Cris falando assim. O Scott foi sempre na família, gente. Não, porque, nossa, o Scott é um filho pra mim. Tudo bem que ela falou isso sempre, né? Mas agora, nessa temporada que ressuscitar a imagem do Scott, a Mama Cris tá querendo mostrar pra gente que o Scott não vai sair dali. Que sem o Scott não tem tanto alívio cômico quanto elas achavam que ia ter. Não é porque elas mostram a marca 100% do tempo lá na segunda temporada, não. É porque não tinha o Scott. Fias. Vocês tão precisando da Malika encarnar a conselheira sensata de novo, né? Pelo amor de Deus. E o que eu gostei é que mostrou a Penelope. A nossa futurity girl, eu acho. Acho que ela vai ser uma coisa mais Victoria Beckham. Lá no futuro. E aí, Kardashians pelo mundo, né? Tá parecendo os filmes da Tita Girls. Que elas vão visitando um país a cada filme lá. A Kylie vai pra Londres. Lá na Harrods. Visitar o estande da Kylie Cosmetics. Puta que pariu. Que roupa feia do cacete. Aqui a Kylie lembrou que ela é baranga. Rica, ostentação e com mau gosto. Uma sainha, qualquer coisa. Uma bolsa que... A bolsa é tão pequena que ela tem que ficar carregando o celular na mão. E na outra mão, ela carrega o Cristal da Tempestade. Estorre, vi, vi. Eu fico feliz quando a Storm aparece. Não vou mentir. Acho que ela sim é o futuro do carisma, tá? Na linhagem de Kylie Jenner. E a Kylie não aprendeu por... Nenhuma, né? A Fia só apareceu pra falar de produto. Quando a gente pensa que não, ela meteu um chá em inglês lá com o fai. Nossa, como que tá feio, né? Ai, eu morro de preguiça. Nossa senhora. Tão sem sal, coitadinho. E aí a Kylie começa a falar. Ai, que eu ia sem sal, minha irmã. A gente era a sensação. Nossa. A Kylie entregando carisma nessa foto aqui. E a sem sal entregando desespero, né? Como que pode, né, gente? Ai, a Kylie vai e liga pra sem sal pra falar que elas paravam o shopping, pipipi, popopó. E a Storm não deixando a Kylie em paz. Não saber que a Storm tinha alergia a castanhas. Bom saber, né? Que tem que saber da minha filhada. E aí a sem sal ainda tenta dar uma tiradinha na Kylie. Fala assim, ai, eu amo quando você me liga e não presta atenção e me enfia. E não é só a Kylie. Ninguém quer prestar atenção em você. Para de achar que você é o cêntro do mundo se você é sem sal. Pick me. I'm not like my other sister. I'm not into make-up. I love horses. I love my cars. I'm on the ground. E aí a Kylie, né, dá a canetada dela de I'm visiting London. I am checking my make-up. I love traveling with Stormi. And that's it, you guys. E aí a gente não vai ver mais a Kylie pelo resto do episódio, não. As estrelas do episódio claramente são Khloe e Mamacris, né? Aí a Mamacris vai lá. Gente, as cartazes são muito safadas, né? A Mamacris tá lá na casa da Khloe e falou assim, Khloe, estou usando o tênis do Travis Scott ao outfit da Mamacris. Tênis do Travis Scott. Macacão da Good American, que é a marca da Khloe. E meu sutiã é Skims. E aí ela bota o pé na bancada pra mostrar o tênis do Travis Scott. Gente, o que as Kardashian faz é muito ardiloso. A Mamacris tem uma marca de produto de limpeza. Aí ela tira o spray pra mostrar o quê? O produto. Já incutia ali na nossa mente que o produto dela? Existe. Enquanto a Khloe dá um textão exagerado, achando que tá sendo engraçada, sobre ela não suportar pessoas que fazem porqueira. Ai, gente, não sei, você sabe, eu tenho toque com limpeza. Khloe. Para de achar que se vender neurótica vai desviar os problemas da sua vida pessoal, que você só empurra com a barriga. Você não resolve. E aí você querer bancar neurótica pra cima da gente, fia? Eu tô sem paciência já. Toma rumo na vida. E uma coisa que a Mamacris, pelo menos apesar da publi ardilosa, temos que reconhecer que a mulher fica um luxo com cabelo alto. E mais do que isso, a cara dela tava perfeita aqui. Por que que ela foi mexer, meu Deus do céu? Tipo assim, não precisava fazer aquele lifting pra ficar com a cara mais lisa cada estorme, que tem 5 anos de idade. E a Mamacris, mais de 60. Sabe? A Mamacris já tava linda aqui. E aí, a Khloe fala que tá livre do tumor, que tirou os pontos da boca. Nessa hora que eu entendi que ela tinha ponto na boca. Porque quando ela tá lá conversando com a Malika, que ela só tá conversando assim, ó, dá a entender que é porque o curativo é muito grande. Mas não. E, no final das contas, nessa conversa de Mamacris e Khloe, que tava travestida, de publi, escondida, paisana, o que que acontece? A Khloe se mostra feliz, contente e alegre. E a Mamacris tá muito feliz com isso. Porque ela viu que a filha agora tá com os chakras alinhados. Eu entendo a coisa da Khloe puxar tudo pra si e querer seguir em frente. Mas eu acho que a gente tem que passar pelas coisas e dar um fechamento. Senão as coisas ficam continu... continuam atormentando a gente. No mais, fico feliz pelo meu crescimento que eu serei uma verdade de forma de lágrima. Espero que ela realmente esteja bem. E que esse susto na área da saúde, na vida dela, dê uma acordada, né? Pra falar assim, ah, tá, eu preciso fazer diferente. Corta pra Kika e Dolce & Gabbana tendo uma reunião de trabalho. E, assim, eu senti que a Dolce & Gabbana investiu muito na Kika. Que tá numa mesa de reunião falando sobre o intuito da participação da Kika. Eu senti a Kika bem inspirada querendo seguir os mesmos passos de Kanye do Oeste. De tudo que ela falou, né? Porque o Kanye dirigiu o desfile dele. E aí ela quer se mostrar, assim, o personagem principal. Mas também criativa, etc e tal. Eu acho, só uma curiosidade aqui, que o Dolce... O Domenico Dolce, que é uma parte da Dolce & Gabbana, é casado com o Gui Siqueira, que é brasileiro. E aí eles falam que o Gui é embaixador. Eu ia falar, é embaixador. Da Dolce & Gabbana. Mas, gente, o homem é marido do Domenico. Por que que não assume isso de uma vez, né? Fica querendo esconder a gente. Sei lá qual que é a treta. E ele é brasileiro. Eu já falei isso. Ele é muito amigo da Mama Cris. E outra coisa. Durante essa reunião, a Kika aparece com três looks diferentes lá no confessionário. Pra que que meteram tanta cena de confessionário diferente? Eu acho que teve alguma treta nos bastidores. E a Dolce & Gabbana achou que a Kika não tava entregando do jeito que eles queriam. E é por isso que a Kika teve tanto trabalho gravando três cenas diferentes. E aí, do nada, o Gui fala assim, não, porque a gente tá celebrando a maior popstar do mundo. Kika D'Arche do Oeste. Amo a Kika. Gosto muito dela. Vai falar que ela é a maior estrela pop do mundo, Fia. Isso a gente deixa pra artista. Tá? Você é personalidade. Ai, gente. Tem rico que realmente perde o senso de realidade, né? E aí, a Kika tá assim, gente, esse é o maior projeto da minha carreira. Sinceramente, não quero achar que estou tirando brilho nem competindo com a Courtney. Então, vamos falar sobre isso. Acabou, gente. Vai ser trocação de farpa entre Kika e Courtney o tempo inteiro. E aí, eu queria falar um pouco do que vai ter no próximo episódio. Que é a Kim falando que Ai, gente. Nossa, quero ficar solteira. Já tá engajando com outro macho. Ai, que eu só converso com esse tal de Fred agora. Ai, que a gente vai num date. Ai, pipipipopopó. Aí, depois tem a Courtney falando sobre a entrevista que ela ficou muda. Que ela não quis dar a entrevista direito. E aí, ela fala que não entende porque ela quis dar a entrevista. Tem a Chloe sendo corna mansa. Nossa, que novidade. A Sensal sendo o Pikmi. Meu Deus, no episódio recheado de novidades. A Kim, eles tentam introduzir um drama. Que, nossa, a minha stylish, ela não trouxe o passaporte dela. Então, ela não pôde vir pra Milão comigo três dias antes do desfile. Não sei o que vou usar. Gente, eu achei isso bizarro. A Kika estaria à frente de um desfile da Dolce & Gabbana e não sabe o que escolher por três dias. Isso quebra-cabeça. Tá muito confuso. Com coisa que a mulher não tinha tudo planejado há meses. Aham. Que a Kika ia fazer três dias em Milão no desfile da Dolce & Gabbana. Ia planejar ali no dia. Sabe? Se você tem um pouco mais de senso de realidade, você vê que ela tenta fabricar umas coisas que, sinceramente, não cola. E pior, a mulher vai dirigir um desfile e não sabe se vestir. Como pode ser lerda assim? Tipo assim, jogar contra si mesma. E no final, esse tem cena extra. É a Chloe sendo o Pikmin. Ai, gente, continua dando a testão dela. Não, porque o povo só começou a lavar a mão depois do Covid. Ai, que não sei o que. Com a boca. Não. Chega. Ninguém merece. Eu achei esse episódio xoxo, banco, capem. Tá? Teve publi. Tô com o Jeriza dessas mulheres. Pelo amor de Deus. Para com isso. Eu quero drama. Eu quero briga. Tá bom? E eu quero saber o que você espera pra essa temporada. Porque a gente já tá no segundo episódio, né? Dá tempo pra gente sonhar. Se elas vão entregar, aí já é outra coisa. Agradeço imensamente pela sua companhia. Aos cristais membros desse canal. E eu te espero no próximo vídeo, neném. Transcrição e Legendas Pedro Negri